Oi, gente! Ontem, dia 25 de abril, aconteceu a maior premiação do cinema, o Oscar 2021. E esse daqui é um vídeo resumo, logo depois da abertura. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália e eu amo temporada de premiações. E o Oscar, que é a maior premiação do cinema, fica lá no topo pra mim, né? Eu adoro assistir, adoro ver tapete vermelho, adoro comentar, ver os filmes. Pra quem ainda não viu a live de apostas, eu vou deixar linkado aqui em cima. Ainda dá pra ver, né? Ver quais foram as nossas apostas, se a gente acertou. Dá pra aprender um pouquinho sobre cada categoria também, que a gente fala um pouco mais detalhadamente lá. Então, se você tiver curiosidade, vai lá assistir. Mas vamos ao que interessa, a premiação. O tapete vermelho, ele foi um pouco diferente, né? Aquela área de entrevistas. Primeiro que já dava pra perceber que tava um pouco vazio. E depois, os repórteres, eles não chegavam perto dos artistas pra entrevistar, né? Já tinha um microfone pronto ali pros artistas, num pedestal, pra que eles chegassem e fossem pro microfone. Provavelmente, esse microfone era higienizado logo depois que alguém saísse e depois chegassem outros. Os repórteres não chegavam perto dos artistas. Então, a cerimônia vai começar com a Regina King passeando, né? Desfilando pela Union Station. Sim, normalmente a cerimônia é feita no Dolby Theater, né? Que é um luxo, várias cadeiras, todos os artistas sentados um do lado do outro, os convidados. Aquele negócio monstruoso, né? Que, inclusive, ele apareceu na premiação desse ano, mas ele apareceu vazio. O que deu até uma dorzinha no coração. Mas, dessa vez, o Oscar foi num clima bem intimista. Montaram algumas cadeiras, né? Algumas mesas na Union Station. E aí, nessas mesas, só tinham os indicados, alguns convidados deles, né? Às vezes, mãe, esposa, essas coisas. Mas, realmente, só estavam eles ali. Isso, pra quem tava em Los Angeles, né? Porque tinham muitos indicados em Londres. E aí, a academia também arrumou um auditório lá, né? Um teatro, pra que esses indicados ficassem todos em um lugar só em Londres também. Com a sua devida... Com o devido distanciamento social, né? E tinham alguns indicados que estavam, por exemplo, na França. Tinha alguns na Itália. Tinha alguns na Austrália. E aí, esses que estavam em outros lugares do mundo apareceram por videoconferência. Aliás, em termos de coronavírus, Havia um certo distanciamento social, né? Entre as pessoas. Mas, estavam todos sem máscaras. Menos a Zendaya, que ficou de máscara. Essa lenda ficou de máscara. A premiação inteira, sua máscara amarela, que combinava com seu vestido amarelo. Mas, a Regina King falou logo no início, né? Ah, vocês estão vendo todo mundo sem máscara, né? O que acontece? Acontece que todos estão vacinados. Todos fizeram um teste. Fizeram um teste novamente e fizeram um distanciamento social, né? Normal. Bom, apenas digo isso pra vocês, né? Todos estavam vacinados. A gente não teve as performances musicais, né? Que acontecem durante a premiação, a de melhor canção original. A gente teve essas performances gravadas e passadas antes da premiação. Antes do Oscar. E também não teve a clássica musiquinha para que as pessoas acabassem um discurso rápido. Nesse ano, o discurso de todo mundo durou quanto tinha que durar, quantas pessoas quisessem falar. Inclusive, não tinha nem orquestra do Oscar. Quem tinha lá era um DJ. Os novos tentos chegando aqui, né? Na academia. Não tivemos um anfitrião fixo. O que já é uma constante, né? Nas últimas premiações do Oscar. A gente tem uma voz, tipo, boninho, assim. Falando, ah, X pessoa vai apresentar X prêmio. Cada anfitrião tá num prêmio, né? Não tá num anfitrião do Oscar completo. Mas as ordens das premiações de cada categoria foi uma bagunça, gente. Foi totalmente diferente do que tá acostumado. E eu vou fazer aqui na mesma ordem do que foi pra fazer um resumo fiel pra vocês. E até pra vocês verem como que foi uma doideira. Eu não sei quem que mudou essas ordens. Foi uma loucura. Tudo bem, a primeira categoria até que faz sentido. Que são as duas categorias de roteiro que eles colocaram como primeira premiação a ser dada. Faz sentido porque quero relembrar que todo filme começa pelo roteiro, né? Não há filme sem roteiro. Então achei legal, achei uma boa homenagem ao roteiro. E vamos começar com a premiação de melhor roteiro original. Esses daqui são os indicados, eles vão sempre aparecer aqui do meu ladinho. E uma estrelinha para o vencedor, que dessa vez foi Bela Vingança. Eu entendo a importância do tema e o fato da Emerald Penner ter feito o filme em 23 dias grávida e tudo mais. Mas o roteiro de Bela Vingança vencendo roteiros como o set de Chicago ou do Som do Silêncio, que também estava indicado nessa categoria, não me convenceu. Assim, é maravilhoso ver uma mulher vencendo esse prêmio. Mas eu acho que eles forçaram um pouco nisso, sabe? É discrepante a diferença entre os roteiros. E esse foi o prêmio que eu mais discordei da noite inteira, assim, já começamos bem. E logo depois veio a premiação para melhor roteiro adaptado, que foi merecidíssimo para meu pai. Que roteiro, né? Complexo de se fazer, de se executar também. Então, merecidíssimo, boa meu pai. Ah, e a premiação, ela foi muito rápida também, né? Diferente de outros anos, que eu já vi acabar tipo 1h30 da manhã, quase 2h da manhã aqui no Brasil a premiação, né? Esse ano passou um pouquinho da meia-noite, assim. Então, ela foi muito rápida, né? Não aconteceram muitas coisas no meio dela. E assim, esse vídeo também vocês vão ver que vai ser bem papum. Vai ser categoria vencedor. Categoria vencedor, porque realmente foi assim que foi lá. Seguimos com o filme estrangeiro. Confesso que o único filme estrangeiro que eu assisti foi justamente o que ganhou. Que foi o Drunk, mais uma rodada. Eu não conheço os outros, mas por conhecer o Drunk, foi bem merecido, né? É um ótimo filme. E aí, nós vamos para a categoria de melhor ator quadruvante. Uma categoria que tinha muitos grandes nomes, mas não era uma surpresa pra quase ninguém quem iria ganhar, né? Que foi o Daniel Kaluuya. Como a gente disse na live, a personagem dele era protagonista. A gente não tá entendendo até agora. Eu não entendo até agora o que ele tava fazendo, indicado na categoria de ator quadruvante. Sendo que deveria estar sendo indicado na categoria de melhor ator. Mas, ok. Foi indicado, ganhou. Merecidíssimo, né? A atuação dele foi maravilhosa. E ele fez um discurso muito, muito bom. E foi muito engraçado o final do discurso. Que ele agradeceu a mãe dele por ter feito sexo com o seu pai. E, assim, ele poder ter tido esse momento agora, porque, tipo, ele nasceu, tá ligado? A cara da mãe dele foi única. Os próximos dois prêmios, o de maquiagem e cabelo e o de figurino, foram levados pelo mesmo filme. São profissionais diferentes, mas são o mesmo filme. Estou juntando aqui os dois. Que é a voz suprema do blues. Merecidíssimo, né? A Viola Davis, ela ficou idêntica a Ma Rainey. E mesmo sendo, basicamente, um figurino por personagem, né? Teve o estudo da época. Teve o estudo dos personagens originais, né? Das pessoas que foram inspirar adições para esses personagens. Então, os dois muito merecidíssimos. E aí, gente? Eu tô falando pra vocês que a Ordem tava muito doida. Eu tô falando, agora, o melhor prêmio que anunciaram foi o de melhor direção. Direção. Tipo, esse era o penúltimo prêmio da noite, normalmente. Mas eu acredito que não houve surpresa pra ninguém, né? Quem venceu foi a Chloe Zhao, por Nomadland. E aqui ela fez história, porque ela é a segunda mulher a levar o prêmio de melhor direção em 93 anos de premiação. Só quem a havia levado antes foi a Catherine Bigelow, por Guerra ao Terror, em 2010. E realmente foi muito merecido. A direção de Nomadland é super redondinha, né? Passa o que quer passar. E a Chloe Zhao, ela é uma fofa. A vibe que ela passa é muito boa. No discurso, ela falando, né? Que ela consegue ver o lado bom de todas as pessoas que ela já conheceu. Foi bem legal, foi bem gostoso. Winner, né? Winner. A próxima categoria foi som, que esse ano uniram a mixagem de som com a edição de som, né? Em uma categoria só. Inclusive, os profissionais ficaram chateados com isso e estão no direito deles, né? Quem é profissional de mixagem é profissional de mixagem. Quem é profissional de edição é profissional de edição. São coisas diferentes. Mas a academia, nesse ano, uniu os dois. Vamos ver se isso vai continuar a partir do ano que vem. Ou se realmente foi um modo de diminuir a premiação desse ano. E, assim, era óbvio quem iria ganhar. E se essa pessoa, se esse filme não ganhasse, eu ia processar a academia. Que o Som do Silêncio ganhou, né? O Som do Silêncio é um filme sobre som e ganhou. Tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Aliás, na mesa desse filme, né? Por conta do Paul Ratchy e dos seus convidados, tinha uma intérprete de língua de sinais. Não era uma intérprete de libras, porque libra significa língua brasileira de sinais. E eles não estavam falando a língua brasileira, né? Eles estavam falando a americana. Mas tinha a intérprete lá e, inclusive, ela apresentou duas das categorias da premiação. Bem legal. As próximas categorias são as categorias de curta-metragem. E quem levou o curta-metragem de live action foi Dois Estranhos. Que é um filme que fala do combate da polícia com as pessoas negras. E o discurso do diretor também foi bem impactante. Falando desse tema também. Quem levou o curta de melhor animação foi o Se Algo Acontecer Eu Te Amo. Que tá disponível no Netflix. E quem levou o curta de melhor documentário foi Colette. Colette. Nessas três categorias eu não assisti o filme. Só assistiu o Se Algo Acontecer Eu Te Amo. Se você assistiu, fala aqui embaixo. Comenta aqui se você achou justo quem ganhou. Ou se você acha que outro dos filmes também merecia ter ganhado. O próximo prêmio de animação também não foi surpresa para ninguém. Soul levou, né? Apesar de que essa foi uma das categorias mais difíceis para mim na hora de apostar. Não que eu não sabia que Soul iria levar. Sabia por conta do que acontece normalmente no Oscar, né? Da academia. Mas todas as animações que estavam indicadas mereciam muito, muito, muito. Então foi uma categoria difícil para apostar pelo meu coração. Assim, pela razão, Soul iria ganhar. Mas pelo coração, tipo, todas poderiam ganhar, né? Todas. Quem levou o melhor documentário foi Professor Polvo. Que tem muita gente falando bem dele, né? Eu não assisti. Estou vendo de assistir logo. Porque tem muita gente falando dele. Tem muito artigo falando sobre também. E, óbvio, levou aqui o Oscar de melhor documentário. Então, acho que vale a pena, né? Se você assistiu também, comenta aqui embaixo. Fala se você curtiu. Na categoria de melhor, efeitos visuais. Quem levou foi Tenet. Confesso que esse é um filme que eu não tenho curiosidade de assistir. Nem agora, depois de ter ganho essa premiação de melhor efeitos visuais. Dessa categoria, o único filme que eu assisti foi O Amor e Monstros. Que, para efeitos visuais, poderia sim ter ganhado. Tem uns efeitos bem bons lá. Então, eu não sei, assim, não tem como opinar nesta categoria. Seguimos para o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Que foi merecidíssimo. Como eu queria que ela ganhasse. Que é a Joo Yang Jong. Acredito que seja assim. Ontem eu aprendi mais ou menos a falar o nome dela. Ela é uma fofa. O discurso dela foi muito bonitinho. Muito engraçado, né? E eu queria levar ela no colo. E ela, nossa, ela merecia ganhar tudo. Tudo. E agora, veio a maior surpresa. Pelo menos para mim. Eu acho que para muita gente. Que Mank levou as duas próximas categorias. Mank, que eu achava que ia ser o maior flop do Oscar. Ia ter sido indicado em mil categorias. E não ia ter levado nenhuma. Acabou levando. E eram categorias que eram mais ou menos óbvias que ele levasse. Essa daqui, que é Design de Produção. Que é o que a gente pode chamar também de Direção de Arte. Ele levou. Essa não foi tão óbvia. Porque tinha muita gente concorrendo. Muita gente boa concorrendo com ele. Eu acho que levou um pouco pela questão de ser um filme de época. E baseado em pessoas reais, né? Então, bom, não sei. Não sei realmente qual foi a questão que ele ganhou melhor Direção de Arte desses outros filmes. Mas é um pouco óbvio que ele ganharia fotografia pelo fato de ser um filme preto e branco. Então, assim, eu queria que outros filmes ganhassem. Justamente por não ter sido preto e branco. Porque normalmente se der um filme preto e branco, a academia dá o prêmio pra ele. E aí fica um clichê, né? Tipo, fica meio óbvio. Qualquer aposta que você vai fazer, você tem que fazer no preto e branco. Porque é ele que vai levar. Agora, o próximo. Eu fiquei feliz com o resultado. Podia ter ficado mais. Mas tá tudo bem. Que é montagem. O prêmio de montagem foi para o som do silêncio. Foi um pouco de surpresa. Porque quem eu acho que deveria realmente ter ganho é o meu pai. O meu pai é um filme baseado na montagem, né? Se não fosse a montagem, não seria o filme que ele é. Mas o som do silêncio tá valendo, vale? O som do silêncio é um filme que tá no meu coração. Pra mim, se você quer o mundo, eu te dou. Basicamente é esse filme. Então, assim, quem ela acabou levando foi a minha segunda opção. Então, tá valendo, tá valendo. A categoria de trilha sonora também foi uma que não foi surpresa pra ninguém. Quem ganhou foi Soul. Essa é a única categoria que eu tinha apostado no Mank. Na verdade, não. Eu apostei no Soul. Mas eu gostaria que esse Mank ganhasse. Valeria a pena também. O discurso dos compositores foi bem legal. Falou bastante sobre o jazz. E sobre valorizar a profissão de professor de música. E foi bem merecido, né? Não tem nem como dizer o contrário. A trilha sonora de Soul é maravilhosa. E o próximo foi uma grande surpresa pra mim. Porque quem ganhou o prêmio de melhor canção original no Globo de Ouro foi Yossi. Do filme Rosa e Momo. Interpretado pela Laura Pausini. E eu jurava, eu jurava mesmo que ela ia levar o Oscar por mérito, né? É uma música que conversa diretamente com o filme pra qual ela foi feita. E também por ela ter sido a única canção indicada que era em língua estrangeira, né? É uma canção em italiano. Mas quem ganhou foi a Her pela música do filme Judas e Messias Negro. O que também foi merecidíssimo. A música também conversa super com o filme. Essa era, inclusive, a minha aposta para o Globo de Ouro. Aí depois do Globo de Ouro eu mudei. Então, tipo, ficou invertido, assim. O próximo bloco da premiação foi dedicado aos artistas falecidos. Eu acho que foi um dos In Memoriam mais longos que a gente já teve no Oscar. Teve muita, muita gente mesmo. E acabou com o Sean Connery, né? Ficou bastante tempo na imagem do Sean Connery. E, lógico, com o Chadwick Boseman. E aí, olha que loucura. A próxima categoria é a de melhor filme. Eu não sei porque eles não guardaram pra final, né? Como é de costume. Talvez porque eles achassem que a categoria de melhor ator tivesse com mais concorrência, né? O pessoal tivesse mais animado pra ver essa categoria. Não sei. Não sei mesmo. Mas quem levou o melhor filme foi No Molde Land. Meio que também sem surpresas. Normalmente quem leva a direção leva o melhor filme. E também foi quem ganhou o Globo de Ouro, né? Então, não foi muito surpresa, assim. Depois veio o prêmio de melhor atriz com a Frances McDormand. Também em No Molde Land, né? E super merecido. Eu, sinceramente, eu não achava que ela ia levar. Eu tava torcendo pela Vanessa Curie. Apesar de também achar que ela não ia levar. Eu achava que pela academia ou a Andra Day ia levar. Ou a Viola Davis. Mas valeu. Frances McDormand estava ótima em No Molde Land. Eu gosto muito dela. Ela é uma atriz muito boa. E ela tá fazendo história também. Ela é a primeira atriz desde a Katherine Hepburn. Que leva três Oscars de melhor atriz. E aí finalizamos a premiação com o prêmio de melhor ator. E confesso, realmente, ele era o mais esperado, sim. Ele tava muito concorrido. Todos. Literalmente todos que estavam indicados deveriam levar. Deveriam ter feito cinco estatuetas. E entregado uma pra cada um. Porque todos mereciam. Mas quem levou foi o Anthony Hopkins por Meu Pai. Foi o segundo Oscar da vida dele. O primeiro foi Por Silêncio dos Indocentes. E ele foi a pessoa mais velha a ganhar um Oscar aos seus 92 aninhos. Claro que ele não estava lá para receber a estatueta, né? Ele estava em casa, seguro. Com seu distanciamento social. Mas ele fez um vídeo agradecendo, falando que não esperava ganhar esse prêmio. Bom, eu esperava. Ele era a minha aposta. E com isso nós terminamos a premiação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha feito um bom resumão aí pra vocês. Agora dá pra saber mais, né? Qual filme assistir. Assistam os vencedores. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o seu joinha. E também a sua inscrição aqui no canal. Eu sempre vou tentar cobrir, né? Tanto as premiações, quanto alguns eventos aí que acontecem durante o ano. Gosto muito dessas coisas. Então fiquem ligados aqui no canal. E a gente se vê na próxima.